Nesse vídeo você vai conhecer as novidades do nosso lançamento da coleção Garden 2023-2024 da Cerâmica Burmina. Mas antes eu tenho uma novidade. A partir de agora os nossos vasos vão com essa tampinha de vedação. Com esse diferencial, o mesmo vaso que é furado, agora você pode utilizá-lo como cachepô. Um outro destaque são os nossos vasos com esmalte reativo e dupla quema que vocês vão conhecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.